Com 18 anos ele achava que seria engenheiro eletricista. Chegou a fazer quatro semestres do curso no interior de Minas Gerais. Mas em 2012 descobriu que queria mesmo era estudar ciência política. Nunca tinha pensado, nunca nem sabia que existia a política como campo do conhecimento. E aí eu olhei as disciplinas introdutórias do curso, fiquei fascinado pela amplitude da formação ou pré-formação intelectual que teria no curso. Falei assim, vou fazer. E aí eu prestei vestibular, passei, peguei minhas coisas, botei minhas trochinhas nas costas e vim para Brasília. Vitor conta que passou o início da faculdade observando como Brasília, a UNB e a própria política aconteciam. Eu passei um ano praticamente analisando as coisas, vendo como as coisas funcionavam, tanto de organização política de movimento estudantil, organização política do próprio congresso. No meu segundo ano de faculdade eu decidi me envolver mais com a política prática. Hoje, com 23 anos, ele acaba de conseguir o primeiro estágio na área de assessoria legislativa. O primeiro salário ele usou todo para comprar livros. Minha mãe também é funcionária pública no interior de Minas e ela sempre me falou que o primeiro salário a gente nunca esquece. E isso coincidiu com a minha descoberta sobre a livraria do Senado. Qualquer pessoa, qualquer jovem tem a intenção de ser formador de opinião, ela tem que ter conhecimento a respeito do que ela gostaria de tratar. Então, como cientista político em formação, eu achei sensacional a oportunidade de obter esses livros, todo esse conhecimento por meio de material impresso da livraria Senado. Ele mostra alguns dos 47 títulos que comprou. Esses livrinhos azuis, que foram parcerias da editora Senado com a Unileges, tem introdução à filosofia política, sistemas políticos em um modelo brasileiro, vocabulário da política. São completamente didáticos e dão uma noção do campo da política muito legal, até para quem não esteja fazendo ciência política e tem a intenção de saber mais sobre a política. O frete sairia de graça, mas o Vitor fez questão de buscar todos os livros pessoalmente. Eu não quis correr o risco deles chegarem um pouco deteriorados na minha casa. E aproveitar a oportunidade de dar uma voltinha aqui no Senado também, conhecer a livraria e cumprimentar as pessoas que tiveram o trabalho de editar os livros, recolher os dados, as informações e mandaram publicar. Até a diretora da livraria do Senado se surpreendeu com a história. Eu passei pela porta da livraria para ir para a minha sala, vi aquele rapaz sentado lá. Depois eu voltei ele lá um tempão, eu falei, eu parei e falei, vem cá, por que você está tanto tempo aqui? Ele, não, porque eu comprei muito livro e o pessoal está separando e eu fiquei, assim, ele falou, eu vim buscar muito livro. Aí eu falei, poxa, eu vim buscar, fiquei assim. Depois eu fiquei sabendo que ele tinha comprado 47 títulos com o primeiro salário dele. Eu falei, nossa, que história fantástica isso, achei muito legal. Tchau. Tchau.